Vamos lá, iniciando então aqui a nossa semana, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos iniciar então hoje o capítulo número 9, Ouvindo Impressões. Faremos também o capítulo 10, A Experiência de Joel, e depois o 11, Belarmino, o Doutrinador. Lembrando que nós paramos, nós fizemos três estudos na semana passada, Advertências Profundas, depois fizemos a queda de Otávio e o desastre de Asselino. Otávio e Asselino eram dois espíritos que se encontravam naquela reunião de orientações que André Luiz participou, e ambos então contaram suas histórias. Otávio foi aquele que tinha se comprometido em trabalhar no campo da mediunidade, a partir da preparação feita em nosso lar, no próprio Ministério da Comunicação onde eles estavam, era aquele compromisso em que ele ficaria solteiro, teria ali contato, acolheria seis crianças que seriam órfãs, e ele então ajudaria na orientação desses espíritos. E ele então, tomado ali por uma imaturidade, por uma rebeldia, acabou se desvencilhando por outros caminhos, e acabou então tendo um casamento não programado, uma gravidez também, que veio ali um espírito, que era um espírito bastante perturbado, e ele acabou então falhando nesse compromisso. E depois Asselino, que fez um comentário logo do início, dizendo para Otávio que ele errou por não ter jogado, e Asselino afirmou que tinha errado mesmo jogado, também um médium que se preparou na colônia, e aí então, durante o exercício da mediunidade, ele começou então a capitalizar essa tarefa, começou a cobrar por esse serviço, fazendo, como ele mesmo julgava, uma das suas grandes falhas foi exatamente alimentar nas pessoas aquela fantasia a respeito do mundo espiritual, aquela dependência psíquica, aquele equívoco a respeito dos elementos espirituais que todos deveriam cultivar. Então, dois espíritos que contavam para André Luiz, então, as suas falhas dentro dessa preparação para o exercício da mediunidade. Então, agora no capítulo número 9, aqui na página número 35 dessa versão digital que eu estou usando com vocês, nós temos aqui, então, Ouvindo Impressões. André Luiz, muito atento, interessante desse livro, apesar de nosso lar ter ali alguns casos que chamaram a nossa atenção, aqui nesse livro nós temos vários casos que são contados de espíritos, então, que trabalharam exatamente dentro, ou deveriam ter trabalhado dentro do campo da mediunidade, já que, como nós vimos aqui o título do livro, Os Mensageiros, onde nós temos ali, tanto doutrinadores como médiums, que se preparam no mundo espiritual, para trazer aqui ao mundo material, essa comunicação vinda dos planos mais elevados para a transformação do nosso mundo. Então, esses emissários aqui, cada um contando as suas falhas. Lembrando também, que esses emissários não são apenas dentro da doutrina espírita, mas são todos aqueles que se preparam no plano espiritual para trazerem aqui ao mundo físico, estabelecer com esse mundo físico uma comunicação com o mundo espiritual, através dos exemplos, através dos trabalhos, através dos esclarecimentos. Então, aqui, Ouvindo Impressões, é o nosso capítulo de hoje. Vamos lá. Deixando a Celino, a Celino que era esse último personagem, essa última personagem que nós vimos aqui, que começou então a cobrar para ser médium, para orientar as pessoas do campo da mediunidade, deixando a Celino em conversação mais íntima com o Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Vicente era um novo colega de André Luiz, que também tinha sido médico aqui no mundo físico, e também tinha vivido em função dos interesses materiais da profissão. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. — Fiz quanto pude! — exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras, que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito compilindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. — Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim? Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? — Atender às obrigações mediúnicas. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretexto para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com o realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas, se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. — Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. — Sim — respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. — Concordo com a observação. — Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. — Para trabalharmos com eficiência — tornou a companheira sensata — é preciso saber calar antes de tudo. — Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo para fornecermos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. — Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. — Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. — Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. — Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações, não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. — Nas reflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Aqui vale um comentário interessante sobre essa passagem, porque nós vimos assim que geralmente os conflitos que nós vivemos em todos os campos, conflitos de ordem familiar, afetiva, conflitos de ordem psíquica, no ambiente de trabalho, no ambiente social, nós vivemos em torno dessas perturbações que se tornam tão profundas que nós acabamos nos tornando quase incapazes de exercitar qualquer outro tipo de tarefa no campo da transformação e do crescimento espiritual. Ficamos quase que incapacitados para essas realizações em virtude das situações que nós vivemos. E o detalhe, não é exatamente o conflito em si, mas de que forma que nós cooperamos, que nós colaboramos para que eles sejam criados. Então, como foi colocado aqui por essa senhora, ela então vivia nesse conflito com o esposo, vivia alimentando toda essa situação que, conforme ele falava, ela mesmo refutava, como foi colocado, ela ficava então arrumando desculpas, discussões, fazendo acusações para defender a própria honra, nesse caso. e aí, em vez de ela silenciar e trabalhar com humildade, exemplificando as mesmas condições que Jesus apresentou aqui no nosso mundo, que em vez de ele ficar tentando se defender, ele simplesmente trabalha de uma forma silenciosa. A mesma coisa aconteceu com os nossos grandes médiuns, os grandes trabalhadores aqui no nosso mundo, espíritas ou não, que simplesmente trabalhavam em silêncio, trabalhavam perseverantemente, cumprindo a tarefa que tinham assumido, independente daquilo que falavam contra ou a favor. Não se deixavam levar pela vaidade, aceitando elogios, tampouco se sentiam ofendidos com orgulho ferido, por causa dos comentários negativos. Simplesmente trabalhavam. Então, em grande parte do nosso tempo, nós podemos perceber que nós sempre queremos defender o nosso ponto de vista, criamos aquela imagem nossa, de superioridade, de perfeição, e qualquer tipo de apontamento para nós é motivo de nós nos armarmos para defender a nossa honra e nos esquecemos do trabalho que é o principal, que é o crescimento espiritual. Não haverá nenhum tipo de discussão nesse mesmo, nesse nível de que nós estamos tratando, que vai fazer com que nós sejamos pessoas melhores. Discutir com o outro, apontar os defeitos do outro, enaltecer as nossas próprias, as nossas capacidades, as nossas potencialidades, para mostrarmos o quão importante nós somos, isso de nada vai mudar aquilo que nós somos e tampouco vai contribuir para o nosso crescimento. Então, é nesse sentido que ela coloca exatamente a vivência que ela teve naquele inferno doméstico que eles criaram, ela e o esposo, e muitas vezes também envolvendo outros familiares, se esquecendo do compromisso principal que é o crescimento e o crescimento íntimo. E mais do que isso, no caso dela, não apenas o crescimento íntimo, mas o trabalho que deveria ser executado como médium, que foi o trabalho com que ela se comprometeu. Então, aqui, uma observação importante. Enquanto nós perdemos o nosso tempo nesses embates que nós criamos, que muitas vezes até agravamos, nos esquecemos do ponto principal, que é exatamente o nosso crescimento. E vemos isso não apenas no campo íntimo, nas relações pessoais que nós temos. Quantas vezes nós defendemos causas aqui no nosso mundo, dentro do campo racial, dentro do campo político, religioso, esportivo, social, de todas as formas, sendo que a forma como nós atuamos nesse campo não contribui não apenas para a melhora da causa, como também para o nosso próprio crescimento. Então, o tempo que nós desperdiçamos por falta dessa consciência espiritual, de sabermos que somos espíritos em processo de crescimento, de sarnação aqui. Faz parte desse processo de crescimento que nós viemos aqui com essa encarnação como uma bagagem cheia de compromissos para serem realizados. Como nós nos esquecemos de tudo isso, nós simplesmente achamos que a nossa vida gira em função do nosso bem-estar, da nossa satisfação pessoal. E aí vem então o grande equívoco que nós cometemos. E continua aqui então para nós. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina indagava uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-me a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi meu grande mal. Mas, como tudo isso impressiona, você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós todas, para nós outras. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas confiei dos homens, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. e em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou outra. Você ouvidou que na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão com certeza no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito. Bom dia, Arnaldo. Compreendo agora, disse outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. É, minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar, tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Aqui também, um detalhe importante, que essa ideia das mistificações, dos médiuns, daqueles que pregam, por exemplo, o temor do mundo espiritual, criando uma expectativa negativa com relação a essa presença dos espíritos junto a nós, também é algo bastante negativo, quantos, né, que aliás, quantos não, todos nós partimos do mundo espiritual tendo consciência dessa realidade. Chegamos aqui no mundo físico, começamos a mudar o nosso modo de pensar, alimentando crenças equivocadas, criando preconceitos, criando os temores, criando temores em nós mesmos, e também naqueles que são próximos a nós. E aí, então, nós criamos, na verdade, obstáculos para que as pessoas se elevem espiritualmente em função desses nossos temores, dessa nossa visão equivocada, criada pelas escolas, criada pela nossa própria fé. Porque nós lembramos, né, que nós nos afinizamos com a linguagem, com as bases filosóficas de determinadas religiões. Então, nem sempre elas são impostas para nós. Algumas vezes sim, em algumas regiões do mundo, nós vemos que as pessoas são obrigadas, entre aspas, a viverem, a seguirem aquela crença. Mas em ambiente de liberdade, como nós temos hoje, onde sofremos sem a influência, naturalmente o espírito busca aquilo que para ele o satisfaz. Então, nós nos afinizamos com uma religião, chega um momento em que aquela religião já não é mais o suficiente para nós. Então, nós buscamos novas ideias, buscamos novas respostas em outros caminhos. Então, para aqueles que se fixam nessas ideias e trazem esse prejuízo para o esclarecimento daquelas pessoas que estão à sua volta, também assumem as mesmas responsabilidades e os mesmos compromissos equivocados. E diz aqui para nós ainda Eu ouvia a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder em sejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto ativo ao meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me sentissem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes, entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo. Mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem amada. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Então, aqui, esse primeiro capítulo, ouvindo impressões, então, André Luiz caminhando ali entre as pessoas, ouvindo ali um comentário de um, um comentário de outro, e todos os assuntos giravam em torno do mesmo ponto, que era exatamente a falência desses mensageiros que partiram do plano espiritual, preparados para determinadas tarefas, e que faliram, então, no mundo físico. Aqui, nesse caso, no Ministério da Comunicação, nós vemos, então, aqueles que faliram, mas, obviamente, que nós temos também aqueles que foram bem-sucedidos, como tantos que nós vemos aqui no nosso mundo. E não existem aqueles que falham, que falem, e existem aqueles que são bem-sucedidos. nós temos também aqueles que cumprem parcialmente suas tarefas, seja por oportunidade que não conseguiram aproveitar, sejam por força de vontade, sejam por influências externas, por fraquezas pessoais, enfim, cada um ali tem os seus motivos. Então, nós temos ali as mais variadas situações, desde aqueles que faliram completamente, até aqueles que conseguiram realmente cumprir o seu papel. Então, aqueles espíritos completistas, como André Luiz vai utilizar essa expressão em breve, trata-se também dos trabalhadores, não apenas dos espíritos que vieram para poderem se transformar intimamente a partir daquilo que eram no passado, mas também aqueles que vieram com compromisso de trabalho para completar essa tarefa. Então, nós encontraremos, no nosso caso, por exemplo, temos como referência Chico Xavier. Teve ali aquele mandato mediúnico que nós conhecemos desde a sua juventude até a idade mais avançada, tentando fazer tudo não apenas no campo mediúnico, mas principalmente naquele campo social, criando instituições, auxiliando na sua fundação, mobilizando trabalhadores, influenciando positivamente pessoas que participavam dessas tarefas para continuarem perseverando, trouxe para nós uma mensagem do plano espiritual, fazendo com que o espiritismo se expandisse por todo o nosso país durante tanto tempo. Então, ele foi fazendo tudo aquilo que para nós eram grandes tarefas. A nossa pergunta fica, será que ele fez tudo com que ele se comprometeu? Será que ele foi um espírito 100% completista ou não? Então, na verdade, isso não cabe a nós trazer essa especulação, mas nós vemos assim que quantos são os espíritos também que fazem um bom trabalho ou até mesmo nós que acreditamos estarmos fazendo aqui um bom trabalho e nós chegamos no plano espiritual completando 10% do que estava programado. E aí vem então aquela grande frustração para nós. Por isso que o livro Os Mensageiros é um livro muito chamativo, ele é um livro que faz com que a gente faça aquele trabalho de revisão do caminho que nós percorremos, da tarefa que nós realizamos, não apenas da tarefa que nós realizamos, mas da forma como essa tarefa vem sendo realizada. Então, chama a nossa atenção, isso cria em nós aquele temor mesmo, de será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não podia fazer o diferente? Será que eu estou me desviando? Será que eu devia? Será? Será? Então são muitas questões que são levantadas a partir dessas reflexões. Mas o importante é sempre a gente lembrar que todos nós somos preparados no mundo espiritual para determinado tipo de compromisso. Mesmo que não seja necessariamente um compromisso dentro do campo, por exemplo, religioso, filosófico, mediúnico. Às vezes é um compromisso, uma missão de família. Como nós vimos, ontem foi celebrado o dia das mães, quantas mulheres e quantos pais também se comprometem no mundo espiritual em estruturarem uma família para direcionarem espíritos para uma melhor jornada, para um melhor aproveitamento e acabam falindo nessa tarefa. Quantos são os profissionais das mais variadas áreas que também se comprometem para ajudar na sociedade? nós vemos nós vemos principalmente aqueles que são mais presentes na vida da sociedade como é o caso por exemplo de médicos, de professores, de advogados que estão ali o tempo todo em todas as situações da sociedade que são aquelas pessoas que se comprometem e acabam exercendo esse trabalho em função do reconhecimento da sociedade ou então em função dos benefícios materiais. E aí depois volta para o mundo espiritual mas você foi um professor que você tinha um sacerdote para educar você era um médico que estava para ajudar você era um advogado para defender o direito das pessoas e você não fez nada disso. E dentre tantas e tantas e tantas outras profissões. Então quer dizer nós chegamos aqui no nosso mundo físico trazendo uma série de planos de projetos para serem executados. Mas nem sempre a gente consegue colocar em prática e aí então vem aqueles vários motivos para os nossos desvios e até mesmo em casos que nós vimos aqui como Otávio por exemplo que nós vimos na semana passada que eu comentei que ele não apenas fez aquilo que tinha se programado e como ele sofreu uma queda agravando ainda mais a sua condição pelos compromissos que ele assumiu compromissos inferiores que ele assumiu que não estava programado na sua vida. Então assim nós encontramos também famílias pessoas que vêm aqui para as mais variadas situações não fazem aquilo que se programaram para fazer e ainda criam situações mais problemáticas. Então para nós que temos oportunidade de ver esse panorama por uma perspectiva mais elevada isso faz com que nós nos tornemos mais vigilantes. Então mais uma vez nem todos falham e nem todos falem naquela na tarefa que foi programada. Alguns cumprem parcialmente outros falham parcialmente então temos que fazer uma avaliação constante da nossa trajetória das nossas tarefas para que tentemos minimizar tanto quanto possível as falhas que nós praticamos tentando ali aumentar cada vez mais aquilo que nós acertamos e entregamos para as mãos de Deus porque a nossa tarefa o nosso papel foi feito nós nos dedicamos a tentar fazer a coisa certa se nós poderíamos fazer melhor ou se nós poderíamos ter evitado essa ou aquela situação nós faremos uma avaliação depois mas se nós pelo menos nos empenhamos para a tarefa já é um bom começo algumas vezes motivados pela culpa motivados pelo medo nós assumimos tarefas que vão além da nossa capacidade e os espíritos ali testando a nossa capacidade mesmo permitem que as coisas assim aconteçam nós vimos situações assim ao estudarmos o livro Céu e Inferno nas entrevistas espíritos que vieram para cá cometeram crimes gravíssimos exatamente porque tinham escolhido um caminho que não estavam preparados e por motivos que nós os conhecemos foi concedida a permissão para que eles passassem por essa experiência mesmo com risco de queda então também para nós quantos dizemos assim olha eu sou espírita eu falhei agora eu quero voltar como médium para fazer esse trabalho e os espíritos dão aquela levantadinha na sobrancelha falando assim será que ele consegue mas ele insistia porque ele estava tomado pela culpa era a melhor forma dele fazer e então é permitido só que algumas vezes ele acaba tropeçando então tudo isso para nós são exemplos são situações das mais significativas para fazer com que nós façamos uma constante avaliação daquilo que nós estamos vivendo e fiquemos atentos também vigilantes a respeito dos caminhos que nós estamos trilhando então ouvindo impressões André Luiz bom dia André Luiz ouvindo então situações variadas desses espíritos que falharam que cometeram lamentavelmente esses erros que trouxeram para ele compromissos e ainda por cima fizeram com que eles se comprometessem com outras situações que acabaram criando então até mesmo no caso de para nós espíritas já comentei com vocês também Maize Braga palestrante bastante conhecida em Brasília lá na comunhão espírita de Brasília ela sempre comenta que grande parte dos oradores da doutrina espírita aqueles que fazem palestras e que participam de grandes eventos e tudo mais foram na verdade indivíduos que falavam muito no passado mas falavam equivocadamente e agora vieram com o compromisso de falar certo se no passado ela mesma teve essa revelação por parte dos espíritos que ela dizia assim porque ela fala pelos cotovelos então ela dizia assim no passado ela utilizava essa capacidade dela de se comunicar levando as pessoas a quedas e agora ela se prometeu depois de uma encarnação em que ela veio como muda ela não falava absolutamente nada exatamente para poder ficar em silêncio durante uma existência inteira e agora então se tornou palestrante espírita e médium também para trabalhar para tentar como ela dizia resgatar aqueles que foram desviados do caminho por culpa dela própria então quantos daqueles são assim e os espíritos também falam que os médiums que os palestrantes espíritas na verdade virgem não vieram aqui para se tornarem celebridades como muitos imaginam como nós vimos aqui muitos desses trabalhadores que vieram para o mundo físico a partir de nosso lar dessas histórias que nós acompanhando muitos achavam que vieram para cá com a carteirinha dourada com o passaporte dourado dizendo que eram médiums e na verdade eram espíritos com grandes culpas com grandes falhas que vieram corrigir e acabaram errando acabaram se equivocando o Brasil lembrou aqui um bom médium tem de ter como ferramenta o amor incondicional não é fácil olha Brás para quem trabalha efetivamente no campo da mediunidade tem assim uma dificuldade enorme são muitas as tentações são muitas as provocações são muitos os apontamentos e há necessidade de ter uma resistência moral muito sólida para poder suportar tudo isso não é fácil e somente através desse amor incondicional que se consegue alcançar tudo isso e nós já vimos nesses tantos exemplos que nós acompanhamos aqui no nosso dia a dia vendo médiums espíritas trazendo para nós tantos exemplos positivos como também negativos porque muitos médiums que nós vemos assim são esses que se destacam na mídia então nós vemos os reconhecidos no caso por exemplo do Chico do Divaldo do Raul e outros nomes que publicaram livros que fazem palestras em congressos e tudo mais mas quantos são aqueles médiums e oradores que ficam fechados dentro de um centro espírita e muitas vezes são arrogantes muitas vezes são são é se colocam acima da missão dentro de um pequeno círculo criando ali simpatias antipatias né depois chega no mundo espiritual e fala olha mas eu fui médium durante 40 anos então vamos ver o que você fez durante esses 40 anos e percebe na verdade que embora ele tenha divulgado a doutrina verbalmente ou tenha trabalhado ele pessoalmente acabou se equivocando na forma de realizar essa tarefa né sim sem dúvida as influências aqui são são muito fortes ainda de uma forma negativa a Maria colocou é difícil trabalhar com médiums assim sim é difícil né exatamente ali que a gente vê muitas vezes ele se coloca exatamente aquilo que eu falei pra vocês ele se coloca acima da tarefa ele se acha importante por fazer aquilo ele não acha o trabalho importante que ele precisa realizar né então acabam vindo a essas quedas tantas quedas morais capítulo número 10 a experiência de Joel vamos lá conhecer mais uma história afastando-nos para um canto do salão acompanhei Vicente que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática então meu caro Joel como vai? perguntou atencioso o interpelado teve uma expressão melancólica e informou graças a bondade divina sinto-me bastante melhorado tenho ido diariamente as aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro no auxílio e estou mais forte cederam as vertigens indagou o companheiro com interesse agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade nesse instante Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar a experiência muito interessante o novo amigo que me parecia um enfermo em princípios de convalescência esboçou o melancólico sorriso e falou fiz minha tentativa na terra mas fracassei a luta não era pequena e fui fraco demais o que mais me impressiona no caso dele porém interpôs Vicente em tom fraterno é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas após demorar-se por lá muito tempo voltando ao ministério do auxílio perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito ao passado perguntei surpreendido sim esclareceu Joel humilde minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e quando me comprometi a execução do serviço fui ao ministério do esclarecimento onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres assistentes amigos desdobraram-se em obsequios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações infelizmente porém aqui só mais um detalhe também né ele comenta que foi feito um tratamento especial para aguçar as suas percepções então nós vemos que muitos trabalhos que são realizados por médiuns aqui médiuns sensitivos médiuns que tem ali determinada faculdade mediúnica com maior ou menor sensibilidade ele não vem simplesmente eles apertam um botão e o médium então vem como se você programasse no computador na verdade é uma preparação que o espírito então ainda desencarnado vai vivenciando no plano espiritual e até mesmo durante a sua trajetória física com a presença dos espíritos no momento por exemplo em que vai eclodir uma mediunidade uma faculdade vai se tornar ostensiva nós temos ali um trabalho contínuo feito até o momento em que do momento em que ela fica adormecida até o momento em que ela se desenvolve em determinado momento da sua existência então existe ali um mecanismo extremamente complexo para lidar com essa preparação do espírito moralmente tecnicamente depois organicamente para que essa mediunidade se torne mais sensível enfim um trabalho ali profundo é só de arrepio? pois é Bras tem uns que se arrepiam o tempo todo o problema não é o arrepio o problema é a duração desses arrepios então e Kardec como ele lembra no livro dos médiuns todo médium é por princípio sensitivo e depois nós temos ali outras faculdades que se destacam de uma forma mais ostensiva então ser sensível já é o padrão para todo mundo então ele diz para nós aqui que ele então partiu para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações infelizmente porém mas por que indaguei perdeu as realizações tão só em virtude da sensibilidade adquirida Joel sorriu e obtemperou não perdi pela sensibilidade mas pelo seu mau uso que diz tornei admirado o meu amigo compreenderá sem dificuldades imagine que com um cabedal dessa natureza ao invés de auxiliar os outros perdi-me a mim mesmo é que segundo concluo agora Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros fixar perigos e vantagens do caminho localizar obstáculos comuns ajudando ao próximo e a si mesmo procedi porém ao inverso não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo deixando-me empolgar pela curiosidade doentia apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações no quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia aqui a gente pode lembrar o trabalho de Dona Ivone que ela tinha ali não apenas a mediunidade aflorada e aquela sensibilidade também que nós conhecemos na sua biografia mas também as lembranças do passado então ela convivia com o passado com o presente trazendo então toda aquela mistura de informações mistura de sensações de lembranças de sentimentos que certamente para ela era algo bastante perturbador e nesse caso aqui também ele trouxe para nós esse mesmo relato André lembrou aqui creio ser importante entendermos que nem todos os que retornam como médiuns estão pagando o passado muitos foram preparados geralmente a ideia que passam é que ser médium é castigo geralmente a grande maioria dos médiuns que reencarnam vem exatamente de médiuns com compromissos negativos do passado com trabalhos de reajuste mas nós temos também nós lembramos sempre que os missionários que vêm aqui para o nosso mundo também trazem essa tarefa de auxílio como foi o caso que nós lembramos esses médiuns que levam para o mundo espiritual no seu currículo grandes sucessos nas suas realizações são pessoas espíritas que vieram com o trabalho missionário e nós lembramos que a própria mediunidade ela pode ser expiatória que é o que acontece com a grande maioria ela pode ser provatória que também ali misturada com essa expiatória nós temos a grande maioria e temos os missionários todas as faculdades elas trazem essas três características porque o indivíduo que vem para realizar uma determinada tarefa é uma missão ele vai ele vai ser incorporado num num grupo de trabalho vai ser ele absorvido por uma casa espírita então ele vai cumprir uma missão de ser um trabalhador mas a sua principal motivação não é o espírito de solidariedade é na verdade o compromisso negativo do passado porque se todos os médiums que viessem para cá fossem missionários o nosso planeta estava maravilhoso somente bons espíritos viriam trabalhar mas a mediunidade vem exatamente como um recurso corretivo em virtude exatamente desses passados delituosos que esses espíritos sofreram qual é exatamente o critério que é utilizado para que espíritos venham com a mediunidade mais aguçada e outros não vêm nós não sabemos mas certamente o que nós lembramos é que através da mediunidade o espírito tem ali uma consciência maior de seus compromissos ele tem ali uma sensibilidade para sofrer as influências e consequentemente ser estimulado provocado com muito mais frequência então todos aqueles que vêm com esse compromisso de correção vem exatamente por causa de falhas graves no passado então mais uma vez é o que acontece com a grande característica aqui do nosso mundo ser um mundo de provas e expiações faz com que a grande maioria a esmagadora maioria dos encarnados vem exatamente com esse compromisso de resgate não importa se médium ou não médium não importa se um determinado profissional ou alguém que tem um trabalho comum ele simplesmente terá que cumprir sua tarefa de expiação já nos mundos regenerados quando nós nos tornarmos um desses mundos nós teremos aqui espíritos regenerados exercendo o sacerdócio da mediunidade podemos chamar assim já como espíritos regenerados então por enquanto grande parte das situações que nós vivemos aqui vem exatamente como recurso de correção o Bras lembrou do Inácio de Loyola pediu a Deus trabalho para resgatar seus débitos das cruzadas da América Central ele auxilia e dirige o médium de Abadiânia então lá o João de Abadiânia tendo espíritos e também Bras eu me recordo que o Dr. Fritz tem uma história muito semelhante também então ele foi um segundo consta na biografia na história dele o Dr. Fritz ele tinha sido um médico na primeira guerra mundial que tinha cometido ali grandes erros dentro do campão da medicina e no mundo espiritual então ele depois se comprometeu com esses médiums de fazer esse trabalho de auxílio exatamente como resgate então esse resgate realmente como você lembrou ele não se dá apenas aqui no campo físico também se dá no mundo espiritual em que o espírito ali participa de tantas e tantas tarefas de de correção então assim é um processo constante ninguém fica ocioso seja no mundo espiritual seja no mundo físico o espírito sempre está ativo aquele que não está é porque passa por um distúrbio que precisa primeiro se reequilibrar né então continuando para nós aqui então ele colocava para nós que utilizou essa sensibilidade para realizações do interesse pessoal mais uma vez aqui no quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia interrompendo um instante a narrativa aguçava-me o desejo de conhecer a experiência pessoal até o fim em seguida continuou no mesmo diapasão ao primeiro chamado da esfera superior acorri apressado sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar tinha o coração repleto de propósitos sagrados trabalharia espalharia muito longe a vibração das verdades eternas contudo aos primeiros contatos com o serviço a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas como o disco sobre a agulha da vitrola e lembrei toda a minha penúltima existência quando envergava a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro nos últimos períodos da inquisição espanhola foi então que abusei da lente sagrada a que me referi a volúpia das grandes sensações que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos fez ouvidar os deveres mais santos bafejaram-se-me claridades espirituais de elevada expressão desenvolveu-se-me a clarividência mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no campo fazendo questão de restituir as fichas biográficas sem cuidar do verdadeiro aproveitamento do campo do trabalho construtivo a audição psíquica tornou-se-me muito clara entretanto não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística despendi um tempo enorme dentro do qual fugia aos companheiros que me vinha pedir atividades a bem do próximo engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo exigia notícias de bispos de autoridades políticas da época de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo não faltaram generosas advertências frequentemente os colegas do nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios da nossa casa eram sofredores que nos batiam à porta situações que reclamavam testemunho cristão tínhamos um abrigo de órfãos em projeto um ambulatório que começava a nascer e sobretudo serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas feiras mas qual eu não queria saber se não das minhas descobertas pessoais esqueci que o senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte contrariamente a expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime não me movi no concurso fraterno e desinteressei da doutrina consoladora que hoje revive o evangelho de Jesus entre os homens somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o pretérito nesse propósito descobri com evidentes sinais de identidade personalidades outrora eminentes em relação em relação comigo reconheci o senhor Higino de Salcedo grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha reencarnado como proletário inteligente e honesto mas em grande experiência de sacrifício individual revi o velho Gaspar de Lourenço figura solerte de inquisidor cruel que me quisera muito bem reencarnado como paralítico e cego de nascença e desse modo e desse modo meu amigo passei a existência de surpresa em surpresa de sensação em sensação eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil transformei a lembrança em viciação da personalidade perdi a oportunidade bendita de redenção e o pior é o estado de alucinação em que vivo com meu erro a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo nesse momento porém o interlocutor empalideceu de súbito os olhos desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes muito longe da nossa perspectiva depois cambaleou mas Vicente o amparou de pronto e passando-lhe a destra na fronte murmurava em voz firme Joel Joel não se entregue as impressões do passado volte ao presente de Deus profundamente admirado notei que o convalescente regressava a expressão normal esfregando os olhos olha que história tão interessante que é essa então nós podemos fazer aqui um paralelo daquilo que Joel vivenciou e daquilo que Dona Ivone vivenciou nós lembramos que a presença dos amigos espirituais junto dela lembrando aquilo que ela tinha vivido a família que ela teve no passado com Roberto de Canaleiras com com esqueci o nome dos espíritos agora era o Roberto era também qual o nome daquele espírito amigo que ficava sempre com ela lembrem aí quem vai lembrar quem vai lembrar era o Roberto de Canaleiras e o outro que era o Charles espirito Charles obrigado Orlando então quer dizer dois espíritos obrigado Marion então dois espíritos que estavam sempre presentes na vida dela e na verdade durante a fase da juventude dela ela recusava a família que ela tinha e ficava lembrando daquilo que ela perdeu no passado vinha então aquelas lembranças da culpa aquela lembrança dos espíritos que ela fez sofrer e tudo mais então ela vivia muito mais no passado do que no presente somente depois quando ela foi adquirindo maturidade mais equilíbrio ela conseguiu conviver com essas duas realidades no caso de Joel ele praticamente uma situação semelhante ele tinha as lembranças do passado para se lembrar exatamente daquilo que ele tinha vivenciado de equívoco para fortalecê-lo no presente para cumprir aquele mandato mediúnico que ele assumiu no plano espiritual mas ao contrário ele ficava então lembrando da sua história pregressa então era aquele espírito que no presente em vez de trabalhar para construir o seu futuro ele se prendia no passado e sem dúvida nenhuma é algo muito difícil um espírito lidar com essas situações ainda mais situações tão dramáticas de recordações foi o caso por exemplo o Brás lembrou aqui de dois mil anos de Emmanuel como será que foi é que a gente conhece pouco desse detalhe desse período entre aquele período dos 50 anos depois e depois do dois mil anos 50 anos depois entre essas duas histórias que ele contou como foi exatamente as experiências de Emmanuel quando encarnado tendo essas lembranças do passado como isso deve ter sido doloroso o Arnaldo lembrou esse é um dos aspectos do sofrimento moral exatamente essa dor da lembrança da consciência da culpa do medo o sofrimento moral ele se resume exatamente nisso medo e culpa são os dois grandes obstáculos que nós encaramos hoje que muitas vezes nos impedem de evoluir e para muitos isso se torna um grande obstáculo é daí que por causa desse sofrimento e dessa culpa nós temos ali tantos e tantos casos de depressão pessoas que vivem ansiedades pessoas que vivem crises de personalidades profundas exatamente porque trazem ainda esses dramas do passado não de uma forma de fatos como foi lembrado por Joel aqui que ele lembrava detalhes importantes da sua situação mas as impressões ficaram marcadas no inconsciente daquela pessoa e aí então Joana de Ângeles lembra que as causas da depressão ela pode ser sem dúvida nenhuma situações que a pessoa vivencia pode ser questões biológicas mas grande parte são questões espirituais que acabam aflorando não na forma de fatos mais uma vez mas impressões que a pessoa tem é uma angústia que ela não consegue descobrir a causa é um medo é um sentimento negativo que impede de se desenvolver e aí tem exatamente esse passado que continua assombrando Brás lembrou aqui o nosso encontro com a nossa realidade no mundo espiritual é um momento de muita dor geralmente é assim infelizmente para a grande maioria nós que continuamos ainda nessa condição de espíritos ainda com tantas imperfeições e chegamos no mundo espiritual esse primeiro encontro é realmente algo bastante doloroso para espíritos que conseguem viver bem aqui no mundo físico chegam no mundo espiritual e sofrem esse impacto de perceber que poderiam ter feito melhor poderiam ter feito diferente imagina aqueles que não fazem sim Marion todos nós passamos por isso só que muitas vezes por falta de consciência por falta dessa estrutura psíquica necessária que nós precisamos desenvolver para lidar com as situações por falta disso nós acabamos exatamente presos nesse turbilhão de sentimentos e ideias que nós não conseguimos compreender feliz de nós temos a doutrina que mostra para nós esse caminho que nós temos que percorrer que mostra para nós quem somos de onde viemos de que forma que a nossa história é construída de que forma que nós passamos por essa transformação informações nós temos precisamos apenas lidar com isso e junto também com essa situação de Joel nós podemos pegar assim um outro exemplo de muitos daqueles que chegam por exemplo na doutrina espírita e por vaidade pessoal se tornam cruzados aqueles soldados que querem defender uma causa e se esquecem da causa principal então muitas vezes médiums médiums que se dedicam a debates a estudos a pesquisas e tudo mais e se esquecem da mediunidade como meio de transformação e meio de prática da caridade muitas vezes se dedicam a estudos que são até interessantes mas o objetivo principal não foi realizado porque ele faz isso porque ele quer colocar o seu nome num livro ele quer ser o desenvolvedor de uma nova ideia e infelizmente acabam se distanciando daquilo que é o mais fundamental então a vaidade o ego o orgulho acabam sendo elementos que esses esses indivíduos que muitas vezes nós nos encontramos entre eles acabam vivendo e poderiam ter feito diferente e acabaram não fazendo até a locomoção temos que aprender com destreza sem dúvida nenhuma continuando para nós aqui Belarmino o doutrinador vamos acelerar um pouquinho aqui 15 minutinhos dá para a gente fazer esse esse item aqui é assim no caso no mundo espiritual o espírito tem que ter essas habilidades que precisam se desenvolver Belarmino doutrinador as lições eram eminentemente proveitosas traziam-me novos conhecimentos e sobretudo com elas admirava cada vez mais a bondade de Deus que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para os serviços do futuro muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo uns mais outros menos bastara contudo o reconhecimento de nossa pequenez a compreensão de nosso imenso débito e ali estávamos todos reunidos em nosso lar reanimando energias desfalecidas e reconstituindo programas de trabalho eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança ninguém se sentia ao desamparo observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias referentemente ao quadro de suas realizações e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores perguntei a Vicente em tom discreto não seria possível para minha edificação consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui recolhendo notícias de tantos médiuns com enorme proveito creio que não deva perder essa oportunidade Vicente refletiu um minuto e respondeu procuremos Belarmino Ferreira é meu amigo há alguns meses seguiu o companheiro através de grupos diversos Belarmino lá estava a um canto em palestra com um amigo fisionomia grave gestos lentos deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde Vicente apresentou-me afetuoso dando início a conversação edificante após troca de alguns conceitos Belarmino falou como ouvido com que então meu amigo deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido não digo isso obtemperei a sorrir desejaria conhecer sua experiência ganhar também de sua palavra educativa Ferreira esboçou sorriso forçado que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma e falou a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus Cristo o título de mestre somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade meditei muitíssimo refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há por enquanto outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino é digna dimensão a atitude dele abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres não vemos pensar o Senhor em todo o Evangelho se não fazendo o bem ensinando o amor acendendo a luz disseminando a verdade nunca pensou nisso? depois de longas meditações cheguei ao conhecimento de que na vida humana junto aos que administram e aos que obedecem aos que ensinam chego pois a pensar que nas esferas da crosta amordomos cooperadores e servos muito especialmente os que ensinam devem ser os últimos entende meu irmão? entende meu irmão? só um instantinho ah sim havia compreendido perfeitamente a conceituação de Belarmino era profunda irrefutável aliás nunca ouvira tão belas apreciações relativamente a missão educativa após ligeiro intervalo continuou sempre grave há de estranhar certamente que eu tenha fracassado sabendo tanto minha tragédia angustiosa porém é a de todos os que conhecem o bem esquecendo-lhe a prática calou-se de novo pensou pensou e prosseguiu faz muitos anos saí de nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico minhas promessas aqui foram enormes minha benegada Elisa dispôsse a acompanhar-me no serviço laborioso sermeia companheira desvelada abençoada amiga de sempre minha tarefa constaria de trabalho assíduo no evangelho do senhor de modo a doutrinar primeiramente com o exemplo e em seguida com a palavra duas colônias importantes que nos convizinham enviaram muitos servos para a mediunidade e pediram a nosso governador coopera-se com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação não obstante meu passado culposo candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão que não vacilou em auxiliar-me deveria desempenhar atividades concernente ao meu resgate pessoal e atender a tarefa honrosa veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível impunha-se-me sobretudo o dever de amparar as organizações mediúnicas estimulando companheiros de luta postos na terra a serviço da ideia imortalista entretanto meu amigo não consegui escapar a rede envolvente das tentações desde criança meus pais socorreram-me com noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão circunstâncias várias que me pareceram casuais situaram-se meu esforço na presidência de um grande grupo espiritista os serviços eram promissores as atividades nobres e construtivas mas em time de exigências levado pelo excessivo apego a posição de comando do barco doutrinário oito médiums extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa contudo procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas e sofismáveis cerrei os olhos à lei do merecimento individual ouvidei os imperativos do esforço próprio e envaidecido com os meus conhecimentos do assunto comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo tão somente em virtude da falsa posição que usufruíram na cultura filosófica e na pesquisa científica insensivelmente visejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e ansioso por colher colaboradores da esfera da autoridade científica eu exigia dos pobres médiums longas e porfiadas perquilições nos planos invisíveis o resultado era sempre negativo porque cada homem responderá agora e no futuro de acordo com as próprias obras isso me irritava instalou-me a dúvida em meu coração devagarinho perdi a serenidade do outro tempo comecei a ver nos médiums que se retraíram aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé prosseguiam nossas reuniões mas na dúvida passei a descrença destruidora não estávamos num grupo de intercâmbio entre o invisível e o invisível não eram os médiums simples aparelhos dos difuntos comunicantes por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos não seria melhor estabelecer um processo mecânico e rápido para as comunicações por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina Debalde Elisa me chamava para a esfera religiosa e edificante onde podia aliviar o espírito atormentado o evangelho todavia é livro divino e enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância não nos expõe seus tesouros sagrados por isso mesmo taxava-o de velharia e de desastre em desastre antes que me firmasse na missão de ensinar os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da terra arrastavam-me ao negativismo completo do nosso grupamento cristão onde poderia edificar construções eternas transferi-me para o movimento não da política que eleva mas da politicalia inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados por aí estacionei muito tempo desviado dos meus objetivos fundamentais porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos e foi assim até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração a revivicência de minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos do plano dos encarnados e desencarnados e o resto meu amigo poderá avaliar tormentos remorsos expiações concluindo asseverou mas como não ser assim como aprender-se em escola sem retornar o bem e corrigir o mal sem retomar o bem e corrigir o mal sim Belarmino disse abraçando você tem razão tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros mas também ao centro de grandes lições então aqui encerramos esse nosso capítulo 11 aqui então Belarmino o doutrinador então quantos são aqueles como Belarmino que tiveram por compromisso a orientação ele então com oito médiums com quem ele trabalhava tinha ali por missão estimular incentivar educar orientar esclarecer mas pelo contrário ele começou então a focar no seu orgulho pessoal de querer então desenvolver ideias desenvolver teorias ser responsável por novas descobertas e perdeu aquilo que era o principal e quantos quantos que nós vemos assim hoje principalmente hoje com a internet que nos coloca numa situação tão simples de comunicação ouvimos palestras ouvimos debates lemos ali tantos e tantos livros que são publicados virtualmente ou então impressos e de repente a gente olha e pensa assim nossa olha que desperdício tamanha inteligência para perder tempo em debates calorosos como nós vemos aí aqueles que são exatamente esses cruzados que levantam suas bandeiras pessoais e fazem ataques e causam muito mais confusões do que orientações quantos e quantos e quantos nós encontramos assim eu espero se vocês por acaso perceberem que eu sou um desses que me chamem a atenção que eu não quero defender a minha causa pessoal não estamos aqui para isso então pessoal esse aqui foi o nosso estudo de hoje chamando a atenção exatamente para esse segundo ponto Jorge abraço bom dia exatamente para esse ponto que causam realmente essas perturbações afastam as pessoas da doutrina em vez de aproximá-las atacam espíritos atacam obras vemos por exemplo aqueles que se dedicam e já vi esses cruzados que se dedicam a ataques por exemplo aos trabalhos do Chico Xavier as obras de André Luiz Emmanuel então já foi ali crucificado várias vezes por outros indivíduos porque eles querem defender a sua visão do espiritismo e não simplesmente trabalhar em benefício da doutrina espírita e aí então encontramos exatamente esses que tem esse dom da palavra tem esse conhecimento privilegiado essa inteligência privilegiada e a utilizam para defender causas pessoais então pessoal temos aí esse grande exemplo para ficarmos atentos a nossa condição fechando por aqui então meus queridos vamos lá o próximo estudo nosso é o capítulo número 12 a palavra de Monteiro